O Ministério da Saúde analisa quais serão os grupos prioritários para receber as doses da vacina contra a Covid-19 e a logística para atender a população quando a imunização for aprovada. Desde setembro, o Ministério da Saúde trabalha num plano de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 junto com um grupo técnico de especialistas de várias instituições. É esse plano que vai definir qual será a estratégia usada para vacinar a população aqui no Brasil e são muitos os critérios avaliados. Qual é o esquema de vacinação? É de uma dose, de duas doses? Quais são os dados de segurança que dispomos com relação a isso? Qual o tipo de frasco que vai ser disponibilizado para essa vacina? Além das quatro vacinas em fase avançada de testes, a Coronavac, a vacina de Oxford, da Pfizer e da Janssen, O governo brasileiro analisa a possibilidade de futuras aquisições, como a vacina Covaxin, da Índia, e a Sputnik V, da Rússia. Mas, segundo o Ministério, seja qual for a escolhida, precisa atender as características brasileiras. As condições de armazenamento, de transporte e depois de aplicação dessa vacina são muito importantes para podermos optar por uma vacina e inserir essa vacina no programa. O Ministério da Saúde ainda não confirma o aumento no número de casos e mortes por covid nos últimos dias, efeito do ataque hacker sofrido há duas semanas e que gerou instabilidade no sistema. A expectativa do governo é normalizar o sistema na semana que vem, e destaque é que não faltará atendimento caso esse aumento se confirme. Havendo uma manutenção da demanda ou mesmo um acréscimo, poderemos vir habilitar novos leitos ou ainda prorrogar aqueles previamente habilitados e renovar essas prorrogações conforme a demanda de estados e municípios.